Banda, isso é bom, direito em Portugal, é show! Olá meus amores, tudo bom? Estamos com mais um VEDA, tava eu lá de boa, na net, sussa, quando a Bruna Paola me marcou no desafio sem batons líquidos, ou sem camadas de batons líquidos. E vocês começaram a me pedir nos comentários dos meus vídeos, e parará, enfim. De cara eu falei, caraca, que desperdício, porque assim, pra ser sincera, eu tenho um, dois, três, quatro. Esses dois aqui são da minha mãe? Talvez eu tenha pegado escondido pra fazer o vídeo? Talvez ela vai me matar quando vê que eu desperdicei? Acho um desperdício? Acho um desperdício. Mas não sou dessas que não aceita desafio. E vocês estão pedindo tanto que eu falei, cara, o que custa, não é mesmo? Enfim, basicamente eu vou tentar passar 100 camadas de batons líquidos, e vamos ver no que dá. Eu tô sentindo uma leve treta. Mas a gente, né, segura no amor de Deus, e vai. Pensando pelo lado positivo, pelo menos é a moeba, né, gente? Porque vamos combinar aqui, né? Já deu, assim. Vamos avisar o amigo que, né, deu de a moeba. Já. Vou começar do mais clarinho, pra não estragar a minha bala do batom. Né, vou passar um, vou passar 10 camadas de cada um. São 5? 100. Bom, eu vou começar. Devia ter feito o bus pra eu gravar o vídeo, mas esqueci. Já tô praticamente uma Kardashian, já pode me contratar. Fala de mim. Gente, já foi, né? Ah, eu fui sem querer. Hum, tá começando a dar merda. Próximo, tiara de seda. Dailos, da minha mãe. Afogada! Tudo bom? Bom da Ludmilla. Bora lá. Mascapo da Dailos. Vão ficar mais bonita que nós já tá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Como você quer ir embora? Então eu vou ficar com a escola Uma coisa muito interessante Não sei se você quer ir embora Então eu vou ficar com a escola Está com a escola Eu quero ir embora Eu vou ficar com a escola Só falta 10 91 Vamos lá, contagem regressiva, hein, galera 92 93 94 Passar direitinho Pra não ficar em nenhum lugar Sem passar Caralho, eu tô muito leia Aaaaaaah Aaaaaaah 1, 2, 3 9 Yuuuuuuu Uma make bem básica pro dia de divas Pode estar usando na sua escola Não vai ser diferente das inimigos que passam batom assim Não tô conseguindo falar direito Ainda pedaços de batom saindo de mim Talvez eu vá parir o batomzinho Mas enfim Fica aí pros próximos episódios do VEDA Se você gostou do vídeo, cliquem em gostei Comente aí o que vocês acharam O que vocês acharam Me sigam nas redes sociais Que lá eu sou bonitinha Curte essa foto minha aqui lá Ó Mó gatinha Fustei hoje Um beijo Bem caprichado, né Adeus 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 Tchau.